Hoje acordei cedo e para minha surpresa eu vi o que o ser humano é capaz de fazer ou mandar fazer. Encontrei no portão da minha casa uma cruz feita de areia, contornada com rodelas de limão e uma vela acesa, uma vela rosa. Não sei o que significa, muitos dizem que é um trabalho contra mim, mas eu quero dizer às pessoas que mandaram fazer isso, que eu sou cristão, eu sou cristão e sou temente a Deus. A Deus eu devo tudo, para mim só existe Ele. E que por mais que vocês tentem fazer, o nosso trabalho irá continuar pelo município. Se for algo pessoal e político contra mim, que vocês procurem trabalhar. Então eu só peço que todos façam orações, porque da mesma forma que a gente tem pessoas que desejam o mal, como é o caso do que mandou fazer, mas tem pessoas também que acolhem e que desejam o bem. Então eu tenho certeza que vocês vão ver através das imagens aí, ou devem estar vendo através dessas imagens, o que realmente fizeram. Eu não sei quem é a pessoa, porque a pessoa veio com o rosto encoberto e fez esse trabalho. E as câmaras mostraram isso. Mas quer dizer, novamente, reafirmar que o compromisso que eu tenho com Deus, ele continua eterno. Porque é nele que eu acredito, é através de Jesus que eu sigo o meu caminho. Bom dia.